Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje então vem com mais uma dica da Bombshell e hoje a dica é sobre cílios postiços. Eu vou indicar aqui primeiro duas marcas que eu gosto muito, que são mais acessíveis. Primeiro essa daqui da First Kiss, que é o All Natural 03, que eu gosto muito. O meu já está usado, ele é bem longo, eu até cortei um pouquinho só de nada e ajeitei para o tamanho dos meus olhos. Esse aqui custa em torno de R$12 a R$15 e você encontra fácil em qualquer farmácia por aqui. Um outro que eu indico se é até mais barato é essa caixinha rosa com esses cílios. Eu não sei se eles são coreanos, chineses, alguma coisa do gênero. Os da First Kiss diz que são de pelos naturais, esse aqui não sei, porque eu não sei ler nada nessa língua aqui. Mas assim, a textura eu pego neles e eles são bem fininhos, bem levinhos, bem parecidos mesmo com os da First Kiss, tá? E eles dois têm a base transparente, que são de minha preferência, porque eu acho que fica mais leve, mais natural. Então eu sempre dou preferência para cílios de base transparente. E eu indico isso muito para vocês, gente, é muito mais fácil de aplicar, não incomoda os seus olhos, não fica pesando. Porque quando o cílio tem aquela base grossa, pesa muito e incomoda você e é ruim também de colar, tá? Então foi rapidinho só para indicar se os dois que eu tenho usado bastante e gostado muito. Mas a dica mesmo é, não use nenhum produto, gente, nos seus cílios postiços, nem rímel, nem Curvex, tá? Faça isso apenas nos seus cílios naturais. Antes de aplicar os cílios postiços, você vai lá, usa o Curvex, curva os seus cílios, passa a máscara de cílios e depois você vem só e aplica o cílio postiço com a colinha, tá? Só isso, porque quanto mais produto você aplica, depois você vai ter que remover aquela máscara, vai ter que remover tudo isso e acaba danificando os pelinhos do cílio postiço, fazendo com que eles durem bem menos, tá? É claro que dá para reaproveitar mesmo você usando máscara, eu já fiz isso, mas dura menos, os cílios começam a ficar feios, então não é legal, evite fazer isso, tá bom? Não é necessário que você aplique nada nos seus cílios postiços, eu sei que muita guru aqui no Brasil faz isso, mas as americanas não fazem muito e foi uma coisa que eu aprendi na prática mesmo, que eu achei que fica bem mais natural e dura bem mais os cílios, tá bom? Então essa é a dica que eu tenho para vocês, não aplique nada, você pode apenas depois vir com o auxílio de uma pinça e ir ajeitando seus cílios para dentro dos cílios postiços para eles ficarem bem juntinhos, tá? Mas é só isso mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica em gostei para mim, se inscreve aqui no canal, super beijo e até a próxima, tchau!